Nessa cidade, eu não sou o mais realista que está rapindo Oh meu Deus, se eu morro, eu sou uma legenda Quando eles me levam para restar Eu sei que eu sempre estava rapindo Só não né? Mesmo lugar, suicídio agora Cara, na moral, na moral Vamos com esse senão, vamos com o Represa Vamos com o Represa Represa? Boa Beleza Quase me mata esse bot Entra na frente mesmo? Seu filho da puta O que você falou? Se me acertar esse arco, eu vou dar na cabeça Bora Bora, bora Cara, desoa com esse arco aqui, gastou as flechas dele Ninguém está achando que é índio Tukunupi Tukunupi? Que merda é assim Que merda é assim, velho Fala, ele tinha de isso Meu Deus Que tribo é essa aí, velho? Sei lá, mas essa tribo é nova, viado Casa azul, casa azul, pula daí, ó Dei três tiros nele Por que eles ficaram de M9? Em cima da... do segundo andar Segundo andar da casa... Ah, eu vi, eu vi Matei, matei Pera, 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 pera Um, dois, três, e preparem Vou matar daqui Ah, agora eu vi Só na minha frente de onde? Lagosta, caralho Ah, lagosta ficou bem na frente Vai, vai, vai Acertei, acertei, acertei Também acertei, matei Pô Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Acertei, acertei Duas nele, duas ou três? Tem um Tem um Vão avançar Cuidado, tem um amigo dele lá também Matei, dá cove, dá cove, que eu tô com vinte e seis Tô com vinte e nove, mano Vou pôr debaixo da ponte aqui, velho Tô debaixo da ponte Relaxa, eu tô protegido Tem sete mirando Tá, tá, relaxa O cara tá me engolindo aqui na ponte aqui, ó Na esquerda, porra Tá me engolindo, tá me engolindo Tô te engolindo, velho Ele passou? Não, passou não Tá em cima da ponte Acertei um de magma Acertei um de magma Matei, matei, matei Ó, um loot pra cada um, hein Um loot pra cada um, eu não quero esse loot aqui não Então pode pegar, que tem duas balas só de R15, caralho Lute pra cada um, caralho, meu irmão Vai tomar no cu só Olha isso, três balas de R15, velho As primeiras aqui, ó Aí na frente Aí na frente Aí mesmo Mas atiraram e foi em mim Atiraram e foi em mim Atiraram e foi em mim Deve ter vencido depois que viu vocês É, venceu, velho Aí, ele aí Cuidado, velho Aqui, tá aqui, tá aqui Vem, 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 vem Tratado, tratado, que eu vou matar, calma, calma, calma Cuidado, porra Falei que ia matar, porra Cuidado, outra direita Passou, cuidado, cuidado Tem mais eu Boa, Johnny Linda, moleque Jogou muito Regenerando Caralho, lagosta Eu falei, viado Calma, calma Tá entrando no meu tirante Deu um tirante, dei Tá descendo, tá descendo Deu, deu, deu Tem mais? Tem, 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 tem Tá descendo o morro N, 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 N Olha lá, olha lá, olha lá Tô vendo, tô vendo Matei, matei Boa Isso aí, calma Calma, calma Acho que eu vou morrer assim Eu mato Eu tenho que correr mais Tô 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 Matei um, matei um, calma Calma, calma Calma, calma Tô 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 É, eu tô escutando também, mas tá estranho. Ou tá bugando os caras que estão procurando o gás, velho. Explodiu o carro deles. Explodiu. 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 Eu acho Matei mais um Matei outro, nossa Boa, boa, boa Vai lá frente lá Calma Na esquerda, na esquerda, na esquerda Nossa Que isso Morri muito rápido, não deu Puta que pariu É aquele 5 lá, velho Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí